O velório começou fechado para a família e autoridades em uma cerimônia íntima. À meia-noite, foi aberta ao público. Lideranças políticas estiveram presentes no último adeus a Luiz Henrique da Silveira e manifestaram apoio à esposa e aos filhos. O corpo do senador está sendo velado no Centro Eventos Calhansen, em Joinville. De lá, será levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros para o cemitério municipal. O enterro está marcado para as quatro e meia da tarde. O senador deixa esposa, dois filhos e três netos. Ele era uma das maiores lideranças do PMDB no país. Perde o Brasil, um líder consolidado, construído durante 40 anos, sempre prestando serviço público, atendendo as pessoas com a essência do servidor, do servidor público que gosta das pessoas. Não é apenas Santa Catarina, é o Brasil como um todo. Nós temos muito poucos líderes consolidados. E o Luiz Henrique era um desses poucos líderes que nos deixou prematuramente, porque tinha ainda uma carreira, muito embora já longa, mas ainda era cumprida a sua caminhada. É um momento muito triste para todos nós, para Santa Catarina, para o Brasil, porque nós precisamos tanto de líderes fortes, capazes. E o Luiz Henrique tinha todas essas características. Eu sou uma pessoa de fé, mas é um momento muito forte, sabe? É um momento que dói, dói no coração, fica forte dentro da gente. É uma tristeza imensa, assim. E a gente tem que superar. Mas ele realmente marca profundamente todos nós. E a gente tem que superar.